E aí, nerds, cinéfolos e tatuados! Vamos trazer um conteúdo, assim, uma série, vamos comentar, falar do que achamos da série Titãs. Eu sou Faustino Nato, eu sou Tarso, e você está no Nerd Tatuado. Roda a vinheta, meu querido, pá do mar! Titãs, a série que passou na TV paga e foi para a Netflix, e a Netflix dizendo que é original Netflix, que ela só fez comprar o acesso. Se fosse a original, eu até aceitaria da seguinte maneira. É original na Netflix, passou lá na TV paga, ao mesmo tempo passou na Netflix. Não, primeiro passou toda a temporada na TV paga, e depois foi para a Netflix uns 10 dias, 20 dias, ou um mês depois, né? Exatamente, é, exatamente. Teve esse acesso. Foi essa pegada aí mesmo. Vamos dar o veredito aqui, falar. Vamos começar, você gostou da série? Neto, eu gostei. Gostou? Gostei, eu gostei. Principalmente, principalmente de início, né? Logo quando o Robin diz Foda-se o Batman. Cara, aquilo ali eu digo, mano, vai ser... B10. Vai ser, vai ser... Exatamente. Eu achei interessante. Eu gostei da série, não é uma série que eu compraria para botar debaixo do braço e sair divulgando. Exato, exato. Eu concordo com você. Porque assim, tem várias falhas, assim... Falhas enormes nos personagens, tá ligado? A Ravena, daquele jeito melancólico dela de ser... Ah, meu pai, quem é? Eu quero vir, eu quero descobrir quem eu sou. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? É poder? É uma audição? É uma... Eu sou possuída? Né? O que é que tá acontecendo? E se vocês estão vendo esse lindo, maravilhoso Jason Malmoa aqui, esse lindo Aquaman, a gente fez o review, unboxing dessa peça. Vai estar aparecendo aí no card. Mas, velho, Titãs, ele peca pela, assim, nós estamos acostumados aos jovens Titãs, a Titãs, quadrinhos, os personagens de bem DC. É a referência que a gente tem, né, pô? A referência é principalmente o que... Por exemplo, pra essa nova... Essa nova galera que tá vindo aí, tem a referência do desenho, né? É. Então, quando lançou, né, que saiu, vazou as fotos dos sets lá e tal, a galera já começou a criticar os personagens, a roupagem, né? Então, assim, eu fui um dos, também, já teve um da HQ, o desenho e tal, então você já fica assim, o que é que tá rolando, tá ligado? É, o que é que... A Ravena foi incrível, a Estelar, a galera criticou bastante, assim, eu achei um mimimizinho, desculpa o termo, pega um saco porque ela é negra, porque afrodescendente, porque o cabelo dela não é isso, ela não é assim, ela não sei o que. Ela é de tal cor, é isso, é o que. Não, isso pra mim foi comprado pela atriz, a atriz é incrível, a atuação dela foi incrível, show. Falhou, falhou naquela coisa, aquela, eu não me lembro quem eu sou, o que é que eu sou, da onde eu venho, é, não sei. Exatamente, mano. Falha. Tá ali no incêndio, ela sai daquele carro, né, sai daquele carro e eu digo, pô, o que é que tá rolando aí? Porque até então, depois ela vem com aquela amnésia, né, e só não decorrer já praticamente no final é que... O quebra-cabeça é montado. Vem toda tona ali do que, o porquê da amnésia e outras coisas mais, né, relacionada à Ravena e o porquê também, ela tá ali e porquê a ligação tão forte dela com a Ravena. É, com a Ravena e com o Robben. Com o Robben. Com o Robben. Com o Robben. Ô, ô. Ô. Aquela ligação amorosa. Boa, boa, boa. Viu? Aí vem... Mutano. Caralho. Mutano se transforma. Caralho, caralho. Eu assisti a série, eu vou ser sério a você, eu assisti a série pra ver se tinha mais de um animal ali dentro do Mutano. Mas só tem uma porra do tigre. Só tem um tigre, cara. Malfeito em CGI. Ué, eu nem sei se dizer aquilo ali é CGI, porque... Caralho. E daí você pegar um bloquinho de texto e fizeram assim, descer nas folhas bem rápido, igual que eu fazia em animação. Vocês podem estar aí dizendo, pô, mas você falou que gostou. Sim, eu gostei, mas esses detalhes que o Neto tá falando aqui, a gente não pode deixar passar. Não pode deixar passar. Entendeu? Eu esperava mais. Durante todo o decorrer que ele tinha oportunidades até então de se transformar, quando eu esperava que ele se escondia do ponto. Vai vir agora um gorila. É. Né? Vai vir não sei o quê. O cara vinha o bendito do tigre. O tigre verde. Assim, eu achei interessante a forma que colocaram. Ele é humano. Pô, ele tá na Terra. Ele é humano. A forma que ele ganhou os poderes dele também foi interessante. Exato. Ele só fica verde quando vai se transformar. Tem que ficar maduro. Passar aí o bicho. Exato. É fogo, velho. Assim, a série separou episódios. Incrível. A apresentação do Dom Prattel ficou incrível. Acho que é no quinto ou sexto episódio que eles mostram. É por aí, é. Por aí eles mostram o grupo Patrall, o Dom Prattel, que vai sair a série deles. Ficou incrível. Ficou interessante. O conhecimento. O Mutando fazer parte deles. E ser junto do doutor que salvou ele. A galera do... Parte do Columbe, da Rapina. Incrível, velho. Incrível. Ficou incrível. A forma deles conhecerem o... O surgimento até então da... O amor, o romance, o... Espolhar, espolhar. O negócio lá do ratinho, que é o chifre. Foi incrível a aproximação, a amizade deles. Como eles se conheceram. Todos os personagens... Alguns tem uma pequena falha de atuação. Correto. Tem uma parte de cronologia que foi tirada. Mas a série é incrível. Como eu sempre falo nos vídeos de crítica. É a nossa opinião. Exato. Você viu aqui, ele gostou. Eu gostei também, mas eu dei uns pontos. Ele concordou, ele deu outros pontos. Mas é você que está nos assistindo, que tem que assistir. E depois vim aqui dizer, é verdade, é mentira, gostei. Eu discordo disso. Está entendendo? Então... Você errou nesse ponto, né? É... Você tem que assistir a série. Você tem que gostar da série. Não gostar não. Vê. Os seus próprios olhos. Tirar a sua própria conclusão. Exatamente. As lutas. O que você achou das lutas? Então, é... Eu curti. Principalmente essa questão, assim, mais dark, né? Sim. Eu gostei bastante. Isso aí foi o que mais, assim, me manteve ainda para continuar, né? Para terminar essa primeira temporada. Eu não vou mentir, né? Essa questão... Principalmente o Robin, né? O Robin. Cara, o Robin foi o que, assim, mais... Me conquistou a concluir essa temporada aí. Porque, né? Aquela questão de fugir da sombra do Batman, né? Sair ali da... Debaixo da capa dele, né? É. Começar a trilhar o próprio caminho, com os próprios pés. Sentar, ter aquela referência. Mas, infelizmente, quando ele sair, ele tem que usar a roupa. A roupa, né? Pedir arrego ao pai, né? Ao padrinho, né? Para usar tecnologia, para usar esconderijos e outras coisas mais. E falar com o Alfred e aquela coisa... Velho, o Robin é assim. Tentaram vender uma série sendo da Ravena. O ponto principal é a Ravena. A Ravena, é isso. Aí, depois, vamos botar o foco no Robin. Porque o Robin está roubando a cena. Você não sabia se era o surgimento do grupo ou se era um problema de adolescente. Exatamente. Meu pai, meu pai, minha vida, não sei o que eu sou. Aí, você vê a luta do Robin. O Robin é incrível, as lutas do Robin. Mas, os outros, não é incrível. A Rapina e o Columbia, as lutas foram massas também, mas... Verdade. Os outros, não. Né? Até em questão também, a própria Estelar, ela ainda está naquela questão de ter controle, saber o que é que ela faz e tal. Ela queimou o cara, viu? Tá entendendo? Ela tornou uma parede, entendeu? Tem uma parede. Exatamente. Então, ainda ela está naquela transição ainda de... Sim, eu tenho poder de fogo, mas qual o meu limite? Né? O que é que eu posso fazer mais além disso? A questão de controlar. Tem tudo isso aí. E a querida Ravena, né? Sem saber ainda o que é aqui, que tipo de poder totalmente, o que está dentro dela, quer controlar ela. Ela não. Tá entendendo? Então, fica aquela luta intensa dela contra o poder dela, ou o que estiver lá dentro dela, e a questão do pai dela, né? Sim, sim. O Chororo sempre de, ah, o meu pai, quem é meu pai, de onde eu vim, como eu surgi, né? Então, fica sempre aquela questão. E também, depois vem o Robin, né? Eu odeio o Batman, mas, infelizmente, por usar a roupa... Tudo dele. Exatamente. Tudo dele. Então, fica isso aí. As três, cada um com a sua deprê. É. Eu digo assim, né? Cada um com a sua deprê. Cada um com a sua deprê, né? Exatamente. Mas, é verdade mesmo, velho. Fica cada um com o seu problema, cada um tentando... Tem uma cena lá que eles vão conhecer o personagem, conhecer os seus poderes, né? Olha o pro Robin, qual é o seu poder? Só faltou dizer que eu tenho dinheiro, né? Exatamente. Mas não pode, porque é um fudido como nós. Eu vou manter vocês vivos. O cara tá pedestre, tá com raiva, tá com ódio. Tentaram não falar do Batman, mas tiveram que botar a cena do Batman, também falharam com o Batman. O Batman na sombra... Aquela coisa... Extremamente... É. E fez uma referência... Louco, né? É, louco. Fez uma referência pós... Jason Todd, né? Todos os Jason Todd. Fez uma referência tipo pós piada mortal. Isso! Mas o cara tá vivo! Exatamente. Exatamente. A série acertou em certos pontos. A parte dark que você falou. Tá incrível. O Robin sombrio. Com a dor de cotovelo da porra, porque o Batman deixou ele de lado. Escolheu outro Robin. Já tem outro Robin na vida dele. Aí você... Faz com que a gente dê piada, velho. Exatamente. Batman Robin, a gente quer tentar essa imagem do Robin. Robin é Robin. Não tem caso com o Batman. E você faz uma coisa dessa, você alimenta a nossa piada. Entendeu? Então, é assim. Você que vai começar a assistir agora, você vai ter horas que falam assim. Não, vou desligar, cara. Não vale o meu tempo. Não vale o meu tempo. Mas, eu digo a você, continue. Continue. Porque isso que a gente falou aqui, essa questão dark, né? Mesmo com essas depresas aí de cada um, né? Pra descobrir, ou até então, desapegar de certas coisas. Isso aí vai sobressair durante as lutas, né? E outras coisas mais que tem lá na série. Que a gente vai dar tanto spoiler assim, mas é sério. Tira um tempinho e veja que você vai ver que acaba compensando no final. Assista, assista. Tire suas próprias conclusões. A luta. Tem certas lutas que estão bacanas. Você começa a assistir os episódios, você acha que ele é solto, mas ele é comunicado um e o outro, porque é uma sequência de fatos que vai acontecendo. Mas, numa parte, num episódio vai estar a galera dos Titãs andando, indo pra tal caminho. Aí depois o outro episódio é Columb Rapina. Aí depois o outro episódio é Doom Patrol. Aí você fica sem entender, achando que é tudo solto. Mas é uma sequência pra até chegar num... Tem ligação, né? Tudo uma ligação, né? Tudo uma ligação. Eu sei que a gente aqui falou em deprê, falou em desapegar e tal. Parece até que a gente tá dizendo pra você não assistir, mas é sério. Assista, vale a pena. Vale muito a pena. Preste atenção. Assista. Não vai ser perca de tempo, não. Você não vai se arrepender. Tenha certeza disso. Você vai gostar, você vai ver uma coisa diferente. É a primeira temporada, já tá sendo renovada pra segunda temporada. Então isso quer dizer que a galera aceitou bem. Porque hoje em dia a gente vê as coisas acontecendo faz dois, três. E você que tá na dúvida? Assista. Comenta aqui o que você achou da série. Porque assim, a gente falou a nossa opinião sobre as lutas, sobre as cenas, sobre a história. Não vamos entrar na trilha sonora, naquela coisa de fotografia, não. Não vamos entrar. Vamos falar sobre o que a gente achou. E se você gostou desse projeto nosso aqui, Eu e o É Nerd Mais, vai estar aqui na descrição das redes sociais dele. Pra você seguir, onde você encontrar ele, pra trocar aquela ideia. É isso aí. Se quiser live também, marca aqui live. Muito obrigado, galera nerd. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, hein? Que a força esteja com vocês. Valeu! Que a força esteja com vocês.